Tudo bem com vocês? Agora vou dar aqui um tour pelo meu apartamento aqui em Fortaleza Pra vocês conhecerem mais sobre o meu cantinho Aqui é a sala Sala de janta Aqui é a entrada E é esse cara que dá acesso aos outros prédios, os outros apartamentos Aqui nós temos a sala de estar Amo essa minha sala de estar Sofrer aconchegante Cursina maravilhosa Blackout Então pra entrar aqui tem esse primeiro portão São dois portões, tem um lá fora, tem esse daqui e tem o meu Essa é a visão 500 Linda Aí você vê Aqui nós temos a cozinha Minha cozinha toda patrocinada por minha irmã, ela que me deu tudo Minha Fernanda que eu amo demais Ali nós temos a lavanderia, que ela era separada, só que quando a minha máquina queimou Aí eu coloquei o fogão no lugar da máquina, mas a lavanderia é desse lado e desse lado Aqui eu coloquei a cozinha e o fogão ficava bem ali no meio Tipo, quando a máquina chegar eu coloco ela aqui e dá certo Aqui é a pia, aqui os produtos de higiene, de limpeza Aqui é o quarto Aqui é um dos quartos do teu quarto de visita Aqui é um dos quartos do meu quarto Bem lindinho também Aqui é um dos quartos do meu quarto Aqui é um dos quartos do meu quarto Posso ser um dos quartos do meu quarto Seio tava dançado Porque eu não dormi em birra ainda E com o outro Mantingo Muitas roupas Tô dormi de rede Minha cama Nunca dormi nessa cama não gosto de tudo entities Aí estão em dois ventiladores Ali o Tofão to com muito calor 보여� 말고 ele Aí aqui é o meu banheiro Que eu não vou mostrar pra vocês Porque é privacidade E é isso Maravilhoso Esse micro-ondas aqui Eu ganhei ele semana passada da minha irmã Tá pessoal Então esse foi o vídeo Bem simples, depois eu mostro pra vocês Outras coisas Tá bom? Beijo